Oi turma, gente quem me acompanha já viu o vídeo da semana passada então agora eu vou complementar aquele vídeo com esse novo vídeo que é um conjunto de joguinho americano muito fácil, não leva manta, não leva nada gente, só costura e ferro, mais nada então vem comigo pra você saber como é que faz esse jogo VaptVult e olha só, eu fiz dois e já encomendaram mais quatro então vem comigo, bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde muito boa noite pra quem é da noite a TV Cláudia vai lá se apresentando pra mais um passo a passo vem turma eu ensinei a fazer esse joguinho americano aqui com cantinho mitrado sem essa parte aqui que tá no vídeo anterior, tá? então foi VaptVult muito rápido mesmo aí agora nós vamos colocar o forro, que é esse forro aqui nesse conjuntinho aqui ó, de joguinho americano então nós vamos fazer os cantinhos mitrados, cortar tudo direitinho, passar, dobrar e depois nós vamos colocar essa parte aqui dentro que vai tampar o fundo do tecido, que no outro ficou aparecendo então você pode fazer dois jogos, um mais simples e um pouquinho mais complexo, tá certo? então vamos lá, cortar o tecido de 50 por 40, tá? isso gente, pra você chegar a um jogo americano de 41 por 31, tá? agora se você quiser maior, de 45 por 35 aí você tem que aumentar essa proporção aqui de 45 e 55 aí você vai ter um jogo americano mais largo e mais comprido, tá? eu gosto de jogo americano nesse tamanho aqui, tá? cortei o tecido, vou fazer aqui em volta uma barra de 1 cm, tá? então já risquei aqui pra vocês verem, eu já risquei aqui a barra de 1 cm vou pro ferro, tá? aqui ó, vou pro ferro e vou bater aqui, ó, fazendo essa borda aqui em volta dele todinho tá? aí depois vem o pulo do gatinho então segura aí que eu vou fazer essa borda aqui, ó aqui ó, em cima aqui da marcação olha a marcação aqui, ó tá dando pra vocês verem a marcação? ó, de 1 cm quem já souber fazer, gente, 1 cm aqui mandar bala, pode mandar tá? ó, então tá tudo marcadinho, ó de 1 cm vou lá passar a costura aí, turma, ó fiz aqui a barra em volta dele todinho agora, gente com aquele 6 cm em triângulo, tá? o que que você faz? você faz um quadrado, gente de 6 por 6 fez o quadradinho de 6 por 6 pega uma ponta com outra ponta, tá? aqui, ó um quadradinho seria isso aqui, né? ó tá faltando aqui o outro triângulo do lado de cá aí você pega de uma ponta pra outra e corta aí você faz esse triângulo aqui de 6 por 6 não tem dificuldade nenhuma, gente tá bom? aí você vai vir aqui, ó marcar aqui, ó certinho e cortar esses pedacinhos aqui, ó ó, você vem aqui marca 6 cm aqui, ó esse triângulo aqui, ó tá? eu corto aqui nessa linha de dentro aqui, tá? ó marco em todos os 4 cantos e vou depois fazer a emenda ó moleza, né, gente? mamão com açúcar isso aqui, hein? ó turma, deixa eu compartilhar se inscrever dá like tocar o sininho pra ativar as notificações, tá? pra vocês saberem tudo tudo que eu posto aí, ó agora você vai chegar aqui eu vou cortar com a lâmina mas você pode cortar na tesoura, tá? pelo lado de dentro aqui da linha né? porque o giz ele faz uma marcação muito grossa então você escolhe se vai cortar por dentro ou se vai cortar por fora ó tô cortando por dentro aqui os 4 cantos vou pra máquina agora e vou costurar o meu cantinho mitrado ó como é que eu faço isso, gente? direito com direito junto aqui, ó e vou passar um pezinho de máquina aqui gente, não tem problema se sua máquina é industrial ou caseira a caseira normalmente ela tem 0,75 e a industrial 0,50 tá? meio centímetro mas não tem problema vai dar certo no final das contas aqui, gente, ó você vai juntar direito com direito tá? pontinha com pontinha vai passar aqui um pezinho de máquina aqui tá? não interessa se é industrial ou se é caseira a caseira tem 0,75 e a industrial tem 50 não interfere em nada tá? aí você vai fazer isso nos 4 cantos depois você vai vir vai desvirar e você vai ver que ficou o cantinho mitrado que é esse cantinho aqui, ó ó, direitinho bonitinho tá certo? então vou passar a costura aqui e já mostro pra vocês pronto, gente, ó já fiz aqui agora vou vir aqui, ó e vou desvirar todos esses cantinhos aqui ó gente, não coloque tesoura aqui dentro porque você pode rasgar o tecido, tá? deixa de compartilhar se inscrever dá like tocar o sininho para ativar as notificações para vocês saberem tudo que eu posto, tá? todas as outras informações tá aqui embaixo é só vocês rolarem a barra aí para vocês saberem das minhas informações aí, tá? ó feito isso você vai dar uma puxada não é puxar não, gente senão você esgarça o tecido você vai deixar o tecido todo torto tá? é só ajeitar, ó vamos para o ferro agora vamos ajeitar no ferro aqui batendo tudo direitinho aqui, ó para ficar aqui, ó tudo bonitinho que aí depois nós vamos colocar essa parte aqui se você quiser parar por aqui que o outro vídeo ele para por aqui você bate no ferro faz um acabamento aqui e volta tá? bem na beirinha e tá pronto o joguinho americano aí você quer colocar essa parte aqui continua com a gente você vai aprender a fazer essa parte aqui que também, ó é mamão com açúcar pronto, Tuma já passei agora você vem aqui, ó eu posso fazer direto aqui, ó um tamanho de 28 por 38 porque eu sei que vai encaixar aqui mas você tá na dúvida o primeiro que você faz você vai vir aqui e medir, ó sobrou 30, né? por 40 então você tem que fazer um pouquinho menor para ele ficar encaixado aqui, não ficar embolotado tá? então você pode fazer, ó 28 por 38 tá? você faz 28 por 38 porque ele vai se alojar aqui dentro tranquilamente então eu vou vir aqui para o tecido gente, se o tecido tiver pé e cabeça como esse aqui, ó se eu colocar assim aqui dentro vai ficar torto tá vendo? então você tem que prestar atenção no desenho se tem desenho ou não tem desenho, tá? e se esse desenho tem ponta e cabeça esse aqui tem ponta e cabeça então nós temos que colocar assim, ó para ficar direitinho assim, ó tá? senão ele vai ficar errado então pulinho do gatinho, hein? então vamos lá vamos cortar aqui 38 por 28 aqui já tá cortado no 38 então eu só vou cortar aqui agora o 28 que é daqui para cima, ó vou botar aqui, ó no esquadro aqui certinho e vou cortar aqui 28 por 38 pronto, gente cortei aqui, ó venho aqui e vou alojar esse tecido aqui se ele tiver marrotado gente, passa antes, tá? ó vou colocar ele aqui e vou fazer aquela costurinha que eu faria aqui, ó para fechar ele eu vou fazer essa costurinha aqui, ó acerta direitinho para ele não ficar torto coloca mais ou menos do mesmo lado para cá o mesmo tamanho para cá ó para cá e para cá viu? vai para o ferro dá uma passadinha e faz um pesponto aqui em volta aqui, ó uma mão com açúcar, né gente? gostado, não gostado? pois bem, aí ó aí fica terminado o nosso joguinho americano americano porque eu já passei aqui atrás, ó nem aparece porque a linha é da cor, tá vendo? nem aparece que tem duas costuras aqui, ó aí nosso joguinho americano vai ficar assim gente, precisa nem finalização, né? vou ficando por aqui mesmo gostaram, né? então bate palma dá like tá? faz comentário porque esse aqui é muito mole de você fazer natal ou não natal pode fazer da padronagem que vocês escolherem para qualquer época do ano tá certo? então eu vou ficando por aqui um beijo lindo no coração de vocês, ó saranguê para vocês nova tatuagem que eu fiz, ó gostaram? ó saranguê tá? então, ó coração para vocês então turma gostaram? não gostaram? olha só como é que ficou olha já fiz eu tinha feito dois, né? nesse vídeo eu mostro dois já fiz mais quatro porque me pediram seis é isso aí, gente fácil, prático, rápido funcional botou na máquina lavou, ó tá um espetáculo não tem que se preocupar com nada ferrinho lá e tá tudo certo tá certo? então deixa eu compartilhar se inscrever dá like tocar o sininho para ativar as notificações para vocês saberem tudo, tudo que eu posto ei tô aguardando vocês aqui no meu canal, hein? tá certo? ó coraçãozinho para vocês um beijo lindo tá? eu fui mas eu volto eu fui eu fui A CIDADE NO BRASIL